Tiringa, a gente está aqui, Tiringa, da PB Pesca. Quero comprar aqui, Tiringa, o seu canivete. Mas o canivete de Tiringa é desse tamanho assim, ó. Daqui, daqui, pra cá. Tem um canivete desse tamanho? Tem uma faca boa. Como é que um cervegonha daqui entra no avião com o negócio daquele e a tan deixa? Como é? Mostra aí, por favor, essa faquinha. Mostra uma facinha boa. Deixa eu mostrar aqui a Tiringa. Eita, Tiringa. Eu quero só saber o preço, meu amigo. Olha aqui, ó. Em aço. Exatamente. Essa é de raço, meu amigo. Olha o preço, pessoal. Cento e oitenta reais e oitenta centavos. Tá fora da Bahia, tá, irmão? Mas é linda, rapaz. Luatec, ó. Oi, Tiringa. Tu vem pra cá? Aqui, Pai João Pessoa. Olha o que tem pra tu aqui, ó. Quando tu disser que a gente mijou na praia. Que essa água da praia é só mijo e tem sal. Vem pra cá? Dizer que nós somos mijão? Corno, cervegonha, caba safado. Vem pra cá. Olha o patu aqui, ó. Tem arpão, né? Arpão ali. Tem arpão pra tu aqui, ó. Olha, Tiringa. Pra você, caba safado, corno, cervegonha, corno de serra talhada. É ou não é, meu amigo? É. Tiringa não é isso? É. E o chifre dele? Qual o tamanho do chifre de Tiringa? Diga aí. O tamanho da linha do trem. Pronto, Tiringa. O chifre de Tiringa. O tamanho de quê? Da linha do trem. Da linha do trem. E tá aí feito. Tchau, Tiringa. Tchau, tchau. Nós estamos aqui, ó. Na PB Pesca. Agora, venha pra cá. Caba, você é vergonha. Tiringa, brincadeira, Tiringa. Você é nosso amigo, nosso irmão. Encontrei um canivete pra você comprar aqui na PB Pesca. 180 reais. Alô, meu irmão. Obrigado, guerreiro. Deus abençoe, viu? Vou colocar a máscara aqui. Tchau, meu irmão.